Na medida que as horas passam, o coração acelera sem você aqui É complicado de reentender o que aconteceu com a nossa história Se eu fosse apostar em alguém pra viver, toda a vida apostaria em você Agora a página virou, não faz efeito o que você falou Você apostou que eu não ia superar sua alzé Se há dentro do coração, falou pra suas amigas já era É só questão de dias pra bater solidão Você errou Detalhe, esqueci de falar Não adianta nada me ligar pra você Não tomou o meu game, ouve seu joguinho Agora tá encerrado Você já é passado Agora que eu sofri demais Você vem correr atrás do idiota que O bobo agora aprendeu e pra você morreu Desista de mim Se sua consciência pesar E me procurar Nada vai encontrar O que agora a página virou Não faz efeito o que você falou Você apostou Você apostou que eu não ia superar sua ausência Dentro do coração Dentro do coração Falou pra suas amigas Já era É só questão de dias pra bater solidão Você errou O detalhe, esqueci de falar Não adianta nada me ligar pra você Não tomou o meu game, ouve seu joguinho Agora tá encerrado Você já é passado